E aí pessoal, meu nome é Geoge, esse é o Jaulê e eu tô aqui pra mostrar pra vocês recebidos de edições Vida Nova. Vamos ver quais foram as novidades que chegaram aqui pra nós. Tcharam! Ok, aberto, vamos lá. Opa, tem bastante coisinha aqui dentro, hein? Não, peraí, não tá bem aberto não. Opa, opa, saiu. E nós temos aqui dois livrinhos lançamentos. Um deles é A Igreja Centrada na Palavra. Como as Escrituras Dão Vida e Crescimento ao Povo de Deus, de Jonathan Lehman. Se não me engano, esse Jonathan Lehman, ele, deixa eu ver se aqui fala, mas eu acho que ele é um pastor batista, então sua eclesiologia é batista, né? Mas isso não é um problema, uma vez que ele, assim, talvez algum capítulo ou outro haja uma divergência com quem é presbiteriano, como é o meu caso. Mas o propósito desse livro aqui é falar sobre como a palavra guia, né? Ou dá um norte para todas as atividades da igreja. Isso é interessante porque, no caso aqui, o livro não quer falar apenas sobre pregação da palavra, mas sobre, tipo, a vida na igreja mesmo. Então aqui fala a palavra, tem uma parte de a palavra, né? De como a palavra age, convida, liberta e reúne. Fala do sermão, é claro que o sermão é uma parte importantíssima na vida da igreja, só que depois fala de como a igreja canta, de como a igreja ora, de como a igreja discipula, né? E de como a igreja despeça e, mais uma vez, convida. Muito legal, muito bom. Eu ouvi comentários sobre esse livro, isso é muito bom nesse sentido, sabe? De trazer alguns insights, algumas coisas para você pensar na vida da igreja. Isso é uma coisa que, por exemplo, no meu caso, que estou terminando o seminário esse ano, se Deus quiser, eu tenho pensado muito sobre vida de igreja, sobre ministério. Então propostas desse tipo aqui são muito interessantes para mim. Muito obrigado, Vida Nova, pelo envio desse livro. É da série Nove Marcas, né? Nove Marcas de uma Igreja Saudável. E um outro livro aqui, Deuses Falsos, um relançamento do Tim Keller. Por que eu falo um relançamento, né? Eu acho que pela Vida Nova é um lançamento. Mas esse livro já havia sido lançado no Brasil por outra editora. Se não me engano, era pela Thomas Nelson. E agora... Nossa, que capa bonita e brilhante. Deixa eu ver como eles colocaram aqui. Não, eles colocaram como primeira edição mesmo. Então não tem necessariamente uma relação, né? Então nós temos aqui o lançamento do livro Deuses Falsos. As promessas vazias do dinheiro, sexo e poder. E a única esperança que realmente importa. Tim Keller é um autor muito querido por edições de Vida Nova, né? Sem dúvida. Qualquer pessoa que tem uma olhada no seu catálogo percebe isso. Mas é um autor muito querido pela igreja evangélica, né? As pessoas têm gostado muito de Tim Keller. Apesar de trazer algumas dificuldades na área de eclesiologia, né? Como reformado, eu tenho algumas dificuldades com o Tim Keller. Mas a forma que ele a comunica, a forma que ele traz estudos bíblicos, ou que ele se comunica com a cultura, é impressionante. Tim Keller é sem igual. Então tá aqui um livro, né? Pelo que eu percebo aqui, né? Falando de dinheiro, sexo e poder. O que eu achei muito interessante, um livro focado nesses três temas. Porque nós temos do lado de cá também outros livros. E olha só. John Piper. Dinheiro, sexo e poder, né? Então esse é um tema bastante recorrente, né? Que a gente percebe. Existem outros livros que falam sobre isso, né? Mas aqui fala, fazendo o melhor uso de três oportunidades perigosas. Então aqui o John Piper vai falar sobre usar essas coisas, mas de uma maneira assim, digamos, precavida, né? E cuidadosa. Então o que eu tenho na minha mão aqui, galera? É um kit do John Piper. Você tem aqui três lançamentos do John Piper. Eu acredito que eles fizeram esse kit. Eu acredito que eles fizeram esse kit por ocasião da vinda do John Piper para o Brasil, né? No momento que eu estou fazendo essa gravação, o John Piper está pregando, se não me engano, na igreja de Alphaville. Ontem ele esteve pregando no Mackenzie. E ele vai passar uma temporada ali em Campina Grande, né? Pregando no evento da consciência cristã. E aí, vários editores trouxeram alguns livros do Piper, né? E Vida Nova, que já gosta do Piper, já tem algumas obras do Piper. Também trouxe aqui três lançamentos. Então nós temos esse, que eu já comentei. Dinheiro, sexo e poder. Nós temos aqui o Quando a Escuridão Não Passa, Vivendo com Esperança em Deus em Meio à Depressão. É um livro fininho, ó. Porque quem está desanimado, geralmente não aguenta ler muita coisa, né? Então aqui um livro fininho, um livro para você ler suavemente, buscando em Deus um refrigério para a sua alma. Você que estiver passando por momentos de tribulação ou sem alegria em Deus. E aqui um livro também fininho, moldado por Deus. Mente e coração em sintonia com os Salmos. Eu vou abrir esse livrinho aqui, porque eu estava com curiosidade sobre ele, porque é um livro que fala sobre os Salmos, mas o que necessariamente ele fala sobre os Salmos, né? É um livro que tem 78 páginas, então é bem pequeno mesmo. Nós temos aqui, Então, pelo que eu entendi, são estudos bíblicos com base em alguns salmos celestiales. Que é muito legal, né? O Piper, ele fala sempre sobre alegrar-se em Deus, como o nosso, o dever do cristão é exultar em Deus. O dever do cristão é ser feliz em Deus em todas as coisas. E o Salmos fala muito sobre alegria, né? Sobre as nossas paixões, sobre a nossa esperança em Deus. Então, o Piper falando sobre isso, eu acho que vai ser muito legal, né? Então, está aqui o livro do Piper sobre Salmos, né? Estudos bíblicos sobre alguns salmos. Então, é isso. Alguns fundamentos de Edições Vida Nova do Piper, Tim Kerler e Jonathan Lehman sobre a Igreja Sentada na Palavra. Muito bom. Para você comprar esses livrinhos, eu vou deixar o link na descrição. Muito obrigado, Edições Vida Nova. E se você quiser ver um pouco mais sobre alguns desses livros aí, deixe nos comentários. Confesso que eu não posso prometer nada, mas você deixando por aí, talvez possa surgir alguma ideia, talvez eu possa comentar alguma coisa. Mas é isso. Valeu, galera. Até uma próxima e tchau.